Antes de chamar a próxima declamadora, esta música que as crianças vão cantar chama-se Pastorzinho de Belém, bem apropriada para a criança. Conta a história do pastorzinho. Para essa música nós teremos alguns pequenos solistas. Primeiro será o Gabriel e o Juan, levanta a mão para ver quem é com vocês. Segundo, pode baixar. É para a tapa do mundo ver, né? Depois é a Júlia e o Luiz. Levanta a mão, Júlia, sim? Diz isso abaixo. E por fim, o Kaique e a Julie. Então esses serão os solistas. Agora, para falar a próxima trova, nós vamos chamar a Julie. Esperando algum presente, sapatinhos no beiral. A criança quem mais sente, a magia do Natal. Aplausos. 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 Agora uma jovem senhorita. Natália. Você não tem um versinho para falar? Aplausos. Aplausos. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. O Natal é a esperança da estrela que reluz, pois nasceu uma criança e o nome dela é Jesus. Me, 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 me